BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é sexta-feira, 1º de novembro de 2024. Meu nome é Giliano Pradela, assessor de agronegócio do Banco do Brasil em Chapecó, Santa Catarina, e falaremos sobre o cenário da soja. A colheita nos Estados Unidos caminha para sua conclusão, com 89% da safra colhida até o último domingo, dia 27. Este índice registra superioridade em comparação com o mesmo período do ano passado, que foi de 82% e dos 78% indicados na média plurianual. A expectativa de produção nos Estados Unidos é de 124,7 milhões de toneladas, registrando o recorde histórico. Já a produção mundial deverá ficar acima de 428 milhões de toneladas, em se confirmando as boas expectativas do Brasil e a Argentina. Isso poderá aumentar a oferta e os estoques globais, pressionando ainda mais as cotações externas. O plantio da nova safra brasileira de soja registrou uma semana de grande avanço, atingindo mais de 40% da área projetada, recuperando grande parte dos atrasos acumulados até o momento. A constância das chuvas nas principais regiões produtoras voltou a trazer um cenário favorável para a germinação e desenvolvimento inicial das lavouras ao redor do país, promovendo o avanço das máquinas em quase todos os estados produtores. O contrato da soja na Cebot com vencimento em janeiro de 2025 encerrou o dia 30 de outubro cotado a US$ 9,91 por bushel. O mercado registrou baixas diante da confirmação da super safra nos Estados Unidos e retorno das chuvas nos principais estados produtores do Brasil, seguindo a tendência predominante do fundamento oferta. Ressaltamos a elevação das vendas registradas nos Estados Unidos, com a China realizando importações antes das eleições presidenciais norte-americanas. O indicador CP em 30 de outubro foi cotado a R$ 143,56 por saca, com lateralidade das cotações para o início de outubro. Os fatores que contribuíram para a manutenção dos preços internos foram a baixa disponibilidade do grão, a demanda interna pela indústria processadora, manutenção dos prêmios positivos nos portos e o dólar valorizado. Para o produtor ter maior segurança, previsibilidade em seu fluxo de caixa e gerar oportunidades negociais para a comercialização de sua safra, o BB disponibiliza a linha de crédito de investimentos PCA, destinada à construção, ampliação e reforma de unidades de recepção, beneficiamento e armazenagem de grãos. Operação de travamento de câmbio NDF e as opções AgroBB. Atualmente, temos opções de vendas PUT de soja referenciadas na Cebot, com vencimento em fevereiro de 2025, com strike, preço garantido entre R$ 9,53 e R$ 11,09 por bushel. Em abril de 2025, com strike entre R$ 9,58 e R$ 11,26 por bushel. Você pode consultar outros vencimentos e fazer simulações diretamente no app BB, acessando o menu Agro e depois contratar opções Agro. Conte sempre com assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Pra tudo que o agro imaginar.